Never above me Doutor Precisa 1 Outra dor na brigadeira Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente Viajei num movimento Na hora a minha mente passa porra de repente Imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu não tem mais curado Nem deve ser a pura, mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião Mó princesa, mó pressão Vá por vá do malvadão Ela manda beijo Pascarão de 4 de 4 Que visão, vai com calma Meu coração Então viaja de avião Mó princesa, mó pressão Vá por vá do malvadão Ela manda beijo Pascarão de 4 de 4 Que visão, vai com calma Meu coração Quando eu viajei no tempo, quando eu vi meu celular, tava com um papo de um porcento Tentei te ligar, me conectar, tá sempre com a mentira que eu invento Daqui a pouco eu chego em casa, se a gente tiver fria, tu deixo que eu esquento Vou passar na tua casa, pra dar beijo na tia, eu tô doendo a 100% Viajei com ela, fumando um balão